Com isso aqui, você tem o guia do seu parafuso, é só você colocar aqui que dá certinho Não estoura a parte de baixo Qual é a medida desse parafuso aí? Esse aqui galera, é o autobrocante, tá? Esse aqui você consegue comprar ele em lojas de drywall Esse aqui a gente usa, entra até em metalor O que é que a gente faz isso aqui? Para você botar ele no concreto, pode ver aqui que não tem nenhum lado que vazou, tá vendo? Aqui, 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 aqui E essa madeira é muito ruim, no prego tá vazando muito Agora o que acontece? A maneira correta de colocar a emenda é desse lado aqui Que ela suporta mais pressão Aí Vem aqui, ó E a gente coloca assim Para que o prego aqui, ó Para que se você bater prego, ele fique entrando no concreto Depois de ficar dentro do processo Agora é só amarrar ele Daqui a pouco a gente põe no lugar Agora, mestre, vamos fazer Preciso desse mesmo aqui O que é que é que é? O que é que é?